Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Mirella Paz e eu sou a Carol e hoje eu estou aqui para experimentar junto com a Carol umas delícias e novidades da Les Meringues ou Le Meringue, eu posso estar falando errado. Eu acho o Le Meringue mais bonito. É, isso. Que é essa marca de suspiros gourmet, só que eles agora estão inovando e tem algodão doce gourmet e tem também pipoca gourmet. Essa pipoca é de caramelo com leite em mim, chega a dar um nervoso. Esse é algodão doce de morango e já já a produção vai liberar um algodão doce de menta. Esses aqui são suspiros gourmet, como vocês podem ver tem cores diferentes e sabores diferentes. Aqui tem banana com canela, uva, morango tradicional e acho que coco. Esse aqui é o de banana com canela, é o meu favorito. Eu amo o gosto da banana. Eu não sou muito fã de banana cozida. Ai meu Deus, está brusadinho. Ele é maravilhoso. Agora vamos pegar do algodão doce de morango. Eita, que chega a dar uma tremedeira. Então essa é a hora, morango. Ele é bem docinho. É de doce de ferido, uma temporada com um copo desse. Uma temporada não. Lembra que põe um miogurtinho de morango? É. Não pega muito o gosto de açúcar, igual é de festa. É. Tipo assim, ele é bem doce, mas ele não é aquele doce enjoado artificial. Ele é aquele doce gostoso. Nem aquele doce que você está botando uma colher de açúcar na boca. Derreta, derreta. Passamos agora para o de menta. Aqui. É dos deuses. Bem levinho. Eu adoro menta. Todo mundo fala que eu gosto de comer a parte de deck. Mas eu adoro. Não, sério. Na medida. Não é doce demais, apesar de ser algodão doce assim. Não pesa, não gosto do menta. Mas não é aquela coisa, não vai, não está pesando, não está aquele doce enjoado. E a menta, assim, está naquela medida. Quem acha que a menta gostou bastante, não é. Agora a gente vai experimentar a pipoca, que é o pote de felicidade. Na realidade, todos os potinhos... Eu ia falar um palavrão. Foi mal. Eu ia sair um palavrão. Enfim, é... Chega bem nervoso, gente. Deu. Porque é pipoca de leite ninho com caramelo. E o cheiro? Mamãe, não vejo esse vídeo. Não, sério. Você já reclama aqui. Gente. A produção já está comendo. Produção. Melhores. O que você achou, a produção? Maravilhoso. Queremos. A produção quer mais. Calma, produção. Deixa eu segurar para poder pegar, né? Espera aí, eu vou pegar a peça aqui, assim. Eu estou pegando uma coisa. E aí, eu falo. Falou a mão. Agradecer a você, André, por todos esses potinhos de felicidade. Ó, não, sério. Ó. E agradecer também a Andréia, porque ela foi uma das parceiras do evento 2 de vida em 2017. E todo mundo ganhou suspiro gourmet na saída do evento. Um saquinho similar a esse aqui que a gente já abriu e está comendo. Mas quero agradecer muito. E sério, quem puder conhecer o trabalho dela, conheça, porque, gente, isso aqui está babado. Eu só posso confirmar a cabeça. Eu gosto de ficar cheio de carro, porque isso aqui está maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo curtinho, que a gente está experimentando essas delícias. Para conhecer um pouquinho a marca e o trabalho da Andréia, links aqui embaixo no Instagram e no YouTube. Beijinhos, até a próxima e tchau. Tchau, tchau mesmo, até comigo.